Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer à IG a organização deste briefing. Bem, como se disse aqui, a nossa conversa hoje vai ser sobre as visitas oficiais do presidente Lula a Buenos Aires e Montevideo e sua participação na sétima cúpula da CELAC na próxima semana. Um detalhe aqui, o embaixador Christian Vargas, ele é o coordenador de assuntos de OEA, mas integra uma força-tarefa que nós constituímos na minha secretaria para trabalhar no retorno do Brasil à CELAC. Então, queria só deixar esse registro aqui. Passando inicialmente em aspectos gerais do programa, a visita começa por Buenos Aires, uma visita oficial à Argentina, do presidente Lula, no dia 23. No dia seguinte, 24, ele participa da sétima cúpula da CELAC e no dia 25 vai a Montevideo. O presidente vai estar acompanhado de uma delegação ministerial à Argentina, programa de praxe, um encontro dos presidentes, uma reunião de autoridades, declaração à imprensa. Haverá um evento empresarial durante a visita, está prevista a participação de um grupo de empresários brasileiros e na noite tem um evento cultural. Há outros detalhes da programação que vão sendo fechadas, mas essa é a linha geral. O dia 24 será dedicado à CELAC e aqui, na parte da manhã e início da tarde, há uma apresentação dos líderes presentes, discursos e, no final, há uma parte de diálogo com sócios extra-regionais da CELAC, porque os senhores sabem que a CELAC é um mecanismo de consertação, diálogo, coordenação regional, mas também é uma instância para projetar a voz da região no mundo e há diálogos estruturados com outros atores, como a União Europeia, por exemplo, e aqui eu já adianto que, para este ano, está prevista uma cúpula União Europeia-CELAC no segundo semestre na presidência espanhola da União Europeia. E, após a reunião, acho que ela termina lá pelas cinco e meia, e se inicia a fase das bilaterais. Então, nós temos recebido várias demandas, há uma grande demanda pelo Brasil, e algumas bilaterais solicitadas, como o DG da FAO, que vai estar presente. Os senhores sabem todo o grande papel desempenhado nas gestões anteriores do governo Lula, em favor da segurança alimentar, combate à fome. Então, há muito interesse nesse encontro. Há uma demanda de um encontro com o presidente Maduro. Os senhores sabem que estamos em processo de normalização das relações com a Venezuela. Vocês terão visto a nota que saiu ontem do Itamaraty, comentando sobre a missão do nosso embaixador, Flávio Macieira, para ver as instalações das nossas embaixadas, que ficaram fechadas nesse período, dentro desse processo de reabertura da embaixada. Então, nada mais natural. Mas ainda temos que ver, essas reuniões são sempre muito movimentadas, não dá para cravar que vai haver essa reunião, até porque é dependente da própria dinâmica da reunião da SELAC. Acho que é importante, talvez a ideia, a força dessa primeira missão é de que, passadas apenas três semanas da posse, o Brasil volta ao mundo e com uma primeira escala obrigatória na região, começando pela Argentina. Acho que isso é a grande mensagem. O presidente Lula, já antes, já no período de transição e na sua posse, nos vários encontros que teve, ressaltou muito essa imagem do Brasil voltando ao mundo, de um relevo dado à nossa agenda externa. E acho que é muito significativo que ele comece, logo depois da sua posse, cumprir essa agenda externa e começando num evento bilateral com a Argentina, onde o propósito é relançar essa relação bilateral. Há uma energia muito positiva, os senhores terão percebido nessa fase preparatória para a visita de buscar mobilizar os atores, trabalhar em temas e isso vai estar refletido numa declaração conjunta que se pretende adotar na ocasião e procurar prever aí, nessa declaração, a retomada dos vários mecanismos institucionais que existem de relação com a Argentina, uma mobilização dos vários atores, ministros e outras instâncias técnicas para desenvolver uma agenda que é muito ampla, envolve comércio, investimentos, eles falaram integração financeira, o tema da integração energética, o tema da infraestrutura, o combate ao crime organizado, a cooperação nuclear, a cooperação espacial, a defesa, é uma relação muito ampla. E eu acho que há um objetivo de buscar aproveitar essa energia positiva, essa grande afinidade entre governos para o relançamento dessa relação que é estratégica para o Brasil. E sempre lembrando algo que o ministro Mauro Vieira costuma lembrar e que a gente não pode esquecer, que isso é uma política de Estado, é um preceito constitucional trabalhar em prol da nossa integração aqui na região, constituir uma comunidade latino-americana, sul-americana. Então, vamos relaçar a relação bilateral no mais alto nível, depois de três anos de distanciamento entre governos, é preciso reconhecer que isso marca um contraste com o período que precede, e uma redução da visão, da dinâmica de integração estratégica. Então, retomando essa visão da aproximação com a região, aproximação com os parceiros do Mercosul, com uma política de Estado e que tem que ser levada adiante, independentemente das orientações políticas, porque isso está condizente com os nossos interesses. Então, em termos de possíveis resultados, os senhores terão presente que essa reunião se realiza três semanas da posse. Então, eu acho que isso ressalta muito uma... vai ser uma visita com uma dimensão claramente política, não é uma visita como outras, em que você tem um tempo longo de preparação, e tem vários acordos previstos para serem assinados, mas, mesmo assim, há a perspectiva de assinatura de um acordo internacional de cooperação antártica e outros instrumentos mais de caráter institucional entre ministérios setoriais, com o objetivo de galvanizar essa energia, mobilizar os atores em prol de uma agenda imediata de cooperação e para fazer essa relação ganhar um novo impulso. Eu não quero me estender muito. Sobre Selac, eu acho importante destacar que o ministro Mauro Vieira, logo que assumiu, determinou a minha secretaria e eu aqui com... devo prestar um reconhecimento à unidade aqui informal, chefiada pelo embaixador Christian Vargas, mas também integrada pelo jovem secretário Luiz Guilherme Cury e a Gabriela Gazinelli, que nos ajudaram a tomar esses passos iniciais. A gente já fez gestões junto a todos os membros da Selac para apresentar a nossa nova visão de retorno e objetivo. Isso já ocorreu no dia 5 de janeiro. Então, acho que isso mostra a prioridade que nós estamos dando a essa retomada. É um espaço de coordenação, de cooperação. Eu acho que é importante também ressaltar um espaço de diálogo. Eu acho que o governo do presidente Lula vem com esse propósito muito claro de privilegiar o caminho da negociação, do diálogo, de buscar pontos de entendimento. Há diferenças de posição, há problemas questionáveis, mas o caminho para a gente resolver os problemas é na base do diálogo e da busca desses pontos de entendimento. E com essa noção de que o nosso espaço regional é fundamental para construir soluções, não só para o nosso convívio, mas para responder aos grandes desafios hoje que se apresentam. O tema da mudança do clima, do meio ambiente, o tema da segurança alimentar, o tema da infraestrutura, o tema da saúde. E aqui eu acho importante destacar, ressaltar o papel positivo das últimas presidências da CELAC, do México e agora atual a Argentina, de procurar adotar esse foro de uma agenda pragmática, com capacidade de produzir resultados concretos. E aqui o tema da saúde e da articulação de uma estratégia sanitária em nível regional, acho que deve ser destacado durante a pandemia. E eu, os senhores sabem, eu estava à frente do Mercosul, como diretor do Mercosul no governo anterior, e eu pude sentir que havia uma oportunidade desperdiçada pelo fato do Brasil se não está na CELAC, porque nós estávamos desenvolvendo uma cooperação com a CEPAL, nesse tema da articulação em saúde, e ao mesmo tempo a CEPAL estava fazendo esse mesmo exercício no âmbito da CELAC. Então, acho que é uma amostra também, é um depoimento pessoal do tipo de oportunidade que nós queremos aproveitar ao voltar para a CELAC. Eu acho, nesse tema regional, eu acho que essa é uma percepção também do novo governo, de que o mundo hoje torna a integração regional ainda mais importante para resolver os nossos desafios da desigualdade, da fome, da pobreza, da qualidade de vida em nossas populações. Todos temos presente o acirramento das tensões de políticas, guerras que afetam as cadeias de suprimento, na energia, alimentos. Então, torna-se cada vez mais importante a gente juntar esforços para aumentar a nossa resiliência, nos blindarmos desse quadro de instabilidade. Então, é uma, essa agenda de integração regional, ela é inescapável. O Uruguai, o presidente fez questão de, saindo da CELAC, da visita argentina, poder dar uma passada também no Uruguai, como mostra da importância da relação com esse parceiro, mas também com uma imagem, também para projetar a importância que dá a relação com o Mercosul. Acho que isso é importante. O Uruguai tem chamado muita atenção por questões relativas ao Mercosul, mas eu acho que há uma visão muito clara do novo governo, de que nós temos que também olhar para a agenda bilateral com o Uruguai, que não se confunde necessariamente todos os aspectos com o Mercosul. É preciso, há muito potencial na área de infraestrutura física, como construção de uma hidrovia, construção de pontes, o combate ao crime organizado, a cooperação em saúde, ciência e tecnologia, o tema da integração fronteiriça. Então, realçar essa dimensão. é também um ator fundamental no Mercosul e aqui, mais uma vez, com base no entendimento, no diálogo, vamos encontrar caminhos para fortalecer o Mercosul e ter um Mercosul que beneficie a todos. Bem, eu acho que, eu não sei se meus colegas querem ressaltar mais algum ponto, mas eu acho que, em resumo, eu volto às minhas palavras iniciais. Esse novo governo tem, na participação do Brasil, no Conselho Internacional, uma das suas prioridades e é muito significativo que, imediatamente após a posse, ele começa a exercer esse papel internacional e desenvolver essa agenda a partir de eventos bilaterais com a Argentina e Uruguai e de uma reunião, de um foro que a gente tinha abandonado por três anos e agora a gente volta com o espírito de trabalhar com unidade, espírito de solidariedade, de unidade e com propósitos muito concretos de utilizar essa energia positiva em prol de uma agenda concreta que traga benefícios concretos. Então, acho que há sempre um questionamento, dúvidas sobre os foros internacionais como um todo, mas há uma preocupação em desenvolver uma agenda de resultados concretos. Muito obrigado. Eu só, eu tinha combinado aqui com a EG, da gente limitar o número de perguntas, eu quero explicar que não há nenhum objetivo de limitar o alcance desse exercício aqui, mas acho que vocês têm que compreender que essa reunião, essa visita se realiza no começo do governo, as burocracias estão se formando e é preciso que as coisas aconteçam, vão acontecer ali, eu não posso, ou eu vou dar spoiler, eu acho que não é interesse, ou eu não tenho condições, porque as coisas vão ser, várias coisas vão ser discutidas ali naquela reunião. Então, eu só espero que, eu só queria dar essa contextualização desse meu pedido de limitar o número de perguntas. Muito obrigado, embaixador. Nós vamos, então, abrir aqui para cerca de cinco perguntas. Eu pediria, por gentileza, que os senhores e senhoras se identifiquem, identifiquem o veículo também que representam, e passaremos, então, os microfones aqui para os interessados. Bom, aqui, podemos começar por aqui? Olá, bom dia, Daniel Carvalho, da Bloomberg. Eu queria tirar algumas dúvidas em relação à fala do senhor. Seis perguntas por pessoa? Não, vai ser uma pergunta só, prometo. O senhor falou de um encontro com empresários, queria saber se o senhor poderia detalhar. Como também queria detalhar, que o senhor tentasse detalhar, por favor, a questão de acordo. Ontem havia notícia de que haveria um acordo para retomar o gasoduto de Vaca Muerta, e isso está na lista de possibilidades. E em relação à bilateral com o presidente Maduro, o que é que falta para poder cravar? O senhor disse que havia o pedido, mas que não era possível cravar. O que é que está faltando? Obrigado. Olha, começando pela última pergunta, não é possível cravar, não por falta de disposição, mas é porque essas reuniões, por exemplo, ninguém garante que se vai conseguir terminar a reunião da Celaca, às 5h30 e vai haver esse espaço para bilateral. Então, é uma mera questão de logística, não há nenhuma outra questão envolvida. Eu acho que, com relação a... é natural que haja expectativas quanto à adoção de instrumentos, mas, como eu disse, o que, de acordo mesmo, é muito natural que assim seja, vai ser só um nesse acordo da Antártica. Outros vão ser entendimentos interinstitucionais que estabelecem, na verdade, uma moldura e alguns parâmetros para a aproximação, o relançamento da relação em distintos temas, defesa, energia, ciência e tecnologia. O que eu posso dizer é que as conversas estão em curso e coisas podem acontecer durante a visita, desenvolvimentos, mas o que há é um propósito muito claro das equipes dos dois países com um impulso no mais alto nível para avançar em temas como integração energética e, claramente, o tema da integração gasífera. Nós já avançamos muito na integração elétrica e, agora, a integração gasífera tem um grande potencial para ser um dos eixos estratégicos da nossa relação, não só para a dinamização das relações econômicas, investimentos e geração de empregos, mas também para um objetivo que é fundamental do Brasil, que é a segurança energética. Então, e nesse contexto, o setor privado argentino e o governo têm tido muito interesse em avançar no gasoduto Néstor Kirchner e, claramente, é um tema que merecerá toda a atenção do Brasil. Mas, como eu te disse, são temas ainda em discussão e eu não me atrevo a antecipar o desenlace. Qual o outro tema? A questão da reunião com os empresários. Sim. Olha, até... Essa também é a questão do formato da reunião. Acho que vai ser uma reunião curta. Acho que estão prevendo um grupo expressivo de empresários de lado a lado. A ideia é que haja a apresentação de uma declaração dos empresários. Haverá autoridades ministeriais presentes. E, talvez, os presidentes também pronunciem uma palavra neste evento empresarial. Não é tanto um seminário, mas é mais um encontro mais ou menos rápido, mas para destacar que o setor produtivo, de lado a lado, são elementos fundamentais no relançamento dessa relação. Bom, vamos passar para a próxima pergunta, talvez intercalando a senhora ali, por favor. Jennifer Goulart, Jornal Globo. Embaixador, o senhor tem mais detalhes sobre esse acordo que será fechado envolvendo a Antártida? O senhor, posso adiantar? O Marcelo? É um acordo de cooperação em ciência e tecnologia, tem uma cooperação logística também dos navios de pesquisa científica do Programa Brasileiro de Antártica, que contam com o auxílio, por exemplo, para chegar até lá, Antártica. Vão parando em portos argentinos. Então, é um reforço, compartilhamento de informações colhidas por ambos os programas. Então, é um pouco dentro desse espírito de retomar uma dinâmica de maior proximidade, estreitamento nos vários campos da relação, que nos últimos anos... A gente não pode dizer que uma relação com o Brasil-Argentina, que é tão densa, tão forte, a gente não pode dizer que ela esteve paralisada, porque isso é errado, mas que claramente é uma relação que esteve subaproveitada e agora há um espírito de urgência e de retomar essa relação e colocá-la em marcha forçada, no sentido positivo, nos vários campos estratégicos que nos unem. Bom, passemos à próxima, talvez desse lado aqui da sala. A senhora. Bom dia a todos. Débora Bergamasco, do SBT. Duas perguntinhas. Eu queria saber se há um plano, alguma possibilidade do presidente Lula encontrar com a vice-presidenta Cristina Kirchner. E também, o senhor falou que fazia três anos que o Brasil não participava da CELAC. Eu queria entender um pouquinho quais os prejuízos disso e quais foram os anos, se o senhor puder falar. Olha, como eu disse, eu procurei dar o contexto geral da agenda, esse processo de definição da agenda, você imaginará que vai sendo definido de última hora. Eu não tenho elementos para dizer sobre a sua primeira pergunta. sobre a CELAC. Vou aproveitar o Christian Vargas para falar um pouco sobre esse período específico que a gente teve fora e o tipo de... Está bem, obrigado. Bem, nesse período que nós estivemos fora da CELAC, nesses três anos, o que nós vimos é que, sobretudo nas últimas duas presidências, a presidência mexicana e a presidência argentina, houve uma redinamização da CELAC. Durante a pandemia, a CELAC manteve, os países da região mantiveram uma coordenação, uma cooperação muito intensa em matéria sanitária. Desenvolveram um plano de autossuficiência sanitária, que envolve medicamentos, compras de vacinas. Com o apoio da CEPAL, o Brasil, por exemplo, não participou de todo esse esforço de cooperação sanitária durante esse período. Houve também avanços em áreas como, inclusive, cooperação espacial, com a perspectiva de prestar serviço... Os países que têm capacidade espacial na região, prestarem serviço para aqueles países que buscam isso fora da região, como os países da América Central e do Caribe, que se dotam de serviços espaciais, por exemplo, para a questão de gestão de desastres naturais. Então, isso é o que está avançando, inclusive com a criação de uma agência espacial da América Latina, voltada muito, como eu disse, para a prestação de serviços espacial para os países da região. Há, certamente, uma discussão muito intensa na CELAC sobre integração energética e o aproveitamento que a região pode ter, dada o seu perfil já das suas matrizes energéticas no contexto da transição energética global, por exemplo. Essa é uma discussão muito atual no mundo e que impacta investimentos e desenhos de programas industriais e a região está muito bem posicionada para isso. Essa discussão, inclusive, eu acho que nós entendemos que com a volta do Brasil para o mecanismo é um dos temas que tende a ganhar impulso, junto com a questão do combate à mudança do clima, mas o tema da energia e da transição energética certamente tende a ganhar atração. Então, o que nós vemos nesse período recente, que engloba também a presidência argentina, é, como disse já o Michel, um esforço da região de realmente dar um sentido muito prático e concreto à CELAC, de forma a buscar respostas consertadas dos países da região para questões que são muito urgentes para todos nós. E aí seriam tantos sistemas. Tem a questão também da segurança alimentar, estamos desenvolvendo um plano, a CELAC está desenvolvendo em conjunto com a FAO e também a presença do diretor-geral da FAO em Buenos Aires, um plano atualizando o seu plano de segurança alimentar para a região. Então, enfim, é um conjunto grande de iniciativas que vem ocorrendo e que certamente vão ganhar um novo momento com o retorno do Brasil para a região. Nós devemos aprovar, só concluindo, nós devemos aprovar uma declaração geral em Buenos Aires, se chama Declaração de Buenos Aires, uma declaração de presidentes que cobre uma vasta gama de temas, também aqui no sentido de não causar, não é um spoiler, não vou antecipar, mas há uma série de medidas concretas que estão sendo tomadas e iniciativas que estão sendo lançadas, e mais 12 declarações temáticas, que são declarações usualmente propostas por países, mas negociadas depois e tomadas e aprovadas de forma consensual, que cobrem uma ampla gama de temas, desde temas clássicos sobre a posição da região sobre Malvinas, mas passando também por questões como o desenvolvimento sustentável dos oceanos, o empoderamento da mulher, igualdade de gênero, sistemas alimentares, desarmamento nuclear, cooperação na luta contra o terrorismo, uma declaração sobre combate ao tráfico ilícito de armas, ou seja, vocês veem que é uma ampla gama de temas e o fato de que nós estamos aprovando esse conjunto de declarações consensualmente mostra a determinação da região de realmente buscar, de ter uma visão comum, uma visão consertada sobre esses temas e buscar soluções para problemas que compartilhamos. Olá, bom dia, Eduardo Gair, da Agência Estado. O presidente Lula vai fazer essa primeira viagem, como o senhor disse, à Argentina. Isso seria uma marca latina do novo governo, pensando que havia oportunidade do presidente estar, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, e ele preferiu mandar o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para esse santuário do capitalismo global e mais eurocentrado. Obrigado. Olha, eu não sei os detalhes do processo de decisão, mas eu estimo que, como eram muito próximos um do outro, ele não teve dúvidas em optar pela participação na CELAC e aproveitar esse contexto para ter essa visita à Argentina. Eu acho que é, de certa forma, uma tradição nos últimos governos de que a primeira visita internacional do presidente seja a Argentina, dentro dessa visão de uma parceria estratégica. Então, o presidente nunca deixou de ressaltar que a prioridade da região é nessa inserção do Brasil no mundo. Bom dia a todos, bom dia, embaixadores, bom dia, senhor ministro. André Espegariol, do New York Times. Mencionou-se aqui o foco também em meio ambiente e cooperação climática na região e mencionou-se também o relançamento de relações com a Venezuela. Eu queria saber como é que o governo brasileiro vai conciliar a sua postura em relação ao clima e ao meio ambiente com um governo da região, inclusive que faz fronteira com o Brasil, me refiro à Venezuela, que promove exploração predatória mineral da sua Amazônia, inclusive na faixa de fronteira com o Brasil. Como conciliar essa política e como coordenar posições com a Venezuela nesse cenário? Olha, eu acho que o desafio, problemas com relação ao meio ambiente, todos têm. Então, o importante é encontrar espaços de entendimento, vias de diálogo e nesse espaço de diálogo não se trata de um movimento unilateral de uma parte em relação à outra, mas construir um caminho conjunto e que se atenda às preocupações de cada lado. Então, é muito difícil dar uma resposta específica para você, porque ela é formulada em termos muito genéricos, mas eu acho que a disposição do Brasil de voltar à região com o espírito de diálogo, e se a gente utilizar, por exemplo, como referência à experiência da Unasul, em que a troika da Unasul teve um papel importante no diálogo das forças políticas na Venezuela, se a instância regional teve um papel importante na evolução política de um país, também a instância regional pode ajudar no tratamento de desafios relacionados a esse do meio ambiente que você está comentando. Com a volta do presidente Lula, o tema do diálogo com a Venezuela, Maduro tem estado muito isolado nos últimos anos, será um tema importante na agenda da CELAC? E também eu queria perguntar sobre as bilaterais, Cuba está prevista também para depois da reunião? Muito obrigada. Olha, sobre o Venezuela, como eu disse, as coisas estão acontecendo, não tem como responder com especificidade a sua pergunta. O que eu posso dizer é que o presidente Lula, em todos os seus contatos durante a posse, que foi um evento diplomático também importante, tem ressaltado o papel da América do Sul como uma força construtiva, em favor, pode ser o papel construtivo que a região pode desempenhar para a Venezuela. Então, essa é a direção que aponta. Agora, a forma específica que isso vai assumir, eu não tenho como te dizer. Sobre a questão de Cuba, eu acho que Cuba também está entre... Acho que também há pedidos do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a primeira-ministra de Barbados, e acho que Cuba está entre os possíveis encontros bilaterais. Até onde eu sei, ainda não. Ah, sim. Você já terá percebido que eu respondi a sua pergunta de forma indireta, não é? Bem indireta, mas eu ia querer alguma coisa mais direta. Bom dia, Eduardo Davis, da Agência EFE. Embaixador, como o senhor próprio diz, aliás, o senhor conhece muito bem o Mercosul, o Mercosul vai estar no diálogo entre os presidentes Lula e Lacalha. O novo governo, embora com três semanas, já tem uma posição em relação à decisão uruguaia de avançar em negociações unilaterais com a China. Isso oferece as normas do Mercosul? Isso pode ser permitido? Pode não ser? Olha, eu com muita tranquilidade digo que eu não vou responder essa sua pergunta, porque eu acho que ela não... Assim, o fato do presidente... O que tem que ser recolhido, retido, na saída do presidente ao Montevideo, é um desejo claro de fortalecer as relações com o Uruguai, de enfatizar a dimensão bilateral dessa relação, acho que é muito importante. E, claro, o Mercosul vai estar sobre a mesa, o Uruguai é um ator importante, e eu acho que há uma compreensão muito clara de que... dos interesses do Uruguai, em termos de ampliar seu acesso aos mercados internacionais, de ter o Mercosul como uma plataforma de inserção externa, e todos esses temas estão sobre a mesa. E, mais uma vez, é mais um contexto em que se aplicará a conversa, o entendimento e a busca de pontos em comum. O Mercosul, e como toda relação, mesmo a Argentina, toda essa energia que vem com o novo governo de inserção internacional, de busca de entendimento, isso não vai fazer desaparecer diferenças de percepção, diferenças de pontos de vista. A questão é o ânimo, é como tratar e como conduzir essas questões. Eu acho que é o que eu posso te dizer nesse momento. A questão é o que eu posso te dizer nesse momento. A questão é o que eu posso te dizer nesse momento.